Gente, agora eu vou pegar minha colinha pra nós chamar ele aqui. É, e ele também faz parte aqui da TV Cinec. Ele que realmente, sabe, tem essa trajetória de carreira maravilhosa, que corre, batalha, luta, né, pra poder alcançar os seus objetivos. E hoje vamos entregar o diploma pra ele também, né, o nosso querido amigo Lidio de Mello. Seja bem-vindo! Sucesso! Deus fez o céu, a terra e o mar E mandou uma linda loirinha pra eu namorar Isso é que é vida boa, melhor não há Isso é que é vida boa, melhor não há Ei, loirinha, os seus olhos são lindos, azuis da cor do céu Você é muito formó, e os seus lábios sabor de mel Com o seu andar elegante e sorriso encantador Você merece o paraíso, pois é uma deusa do amor Deus fez o céu, a terra e o mar E mandou uma linda loirinha pra eu namorar Isso é que é vida boa, melhor não há Isso é que é vida boa, melhor não há Deus lhe abençoar Deus lhe abençoou Com tanta beleza Sua forma, azura e afeto É mais do que de uma princesa É mais do que de uma princesa É uma deusa e tem Bom perfume de flor A beleza do lindo vale E os seus olhos azuis Um esplendor Deus fez o céu até o mar E mandou uma linda loirinha pra eu namorar Isso é que é vida boa, melhor não há Os seus olhos azuis Tem a beleza do infinito Entre o céu e as estrelas Os seus olhos são mais bonitos Os seus olhos azuis Tem a beleza do infinito Entre o céu e as estrelas Os seus olhos são mais bonitos Um dos seus olhos azuis Tem a beleza do infinito Mas tem-se em cima A beleza do infinito Ele veio aHYT,느� Tem a novamente Fitzgerald Bollong . Adeus, aí tem o perfume de flor, a beleza do hino do bar e os seus olhos azuis, um esplendor. Muito obrigado. Muito bom, Lídio de Melo. Olha, está de parabéns. Com a vossa presença também. Um prazer em conhecer você, que eu não tive a oportunidade. Muito obrigada, viu? Olha, a gente tem que agradecer realmente todos os artistas que passam aqui pela TV Sinec. Então, é por isso que estamos entregando o diploma em suas mãos. Eu fico muito feliz em merecer esse diploma e que as pessoas gostem do meu trabalho e que possam me convidar. Com certeza. Se caso gostarem, né? Enquanto não gostarem, eu estarei aqui, divulgando, tentando, 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 até conseguir entrar nessa parte aí. Maravilha. Passa o seu telefone para contato. O meu contato, telefone para contato é 987-6151-70. Maravilha. Está no meu Face, está no YouTube também. Está bom? Sucesso para você, meu anjo. Minha apresentação, eu estou aqui disponível e música eu tenho. Maravilha. Muito boa. Sucesso, meu anjo. Para qualquer pessoa, viola, quem quiser viola, tem samba, forró, arrasta pé. De tudo um pouquinho. Você tem. Até, eu não digo, até de candombra, se quiser, tem. Maravilha. Então, eu te passo aqui o diploma para você. Muito obrigado. Muito obrigado. É um prazer de conhecer. Eu fico muito feliz de estar na TV Sinec. Obrigada. Sucesso para você, meu anjo. Muito obrigado. Eu espero em Deus isso. Obrigada mesmo. Aplausos para ele, gente, que ele merece. Está bom. Obrigado. Obrigado.